E aí, fala aí pessoal! Beleza com vocês? E aí, diz a... Eu nem sinto o que mais já são bem-vindos aqui. Tá, então isso é meio que um aviso, vlog, whatever, mano. Bom, esse vídeo aqui é pra explicar algumas séries que vão acontecer nesse canal, algumas que morreram, pra quem já notou, e um canal novo... É... É... Pra iniciar a conversa, vamos falar de Starge Valley, hein? Starge Valley, eu matei a série, tá legal? Morreu, morreu. Por quê? Porque ninguém tava vendo mais, e nem eu tava gostando mais de trazer, e é um jogo que eu acho que eu prefiro ficar jogando sozinho. Outra coisa é que eu crio um canal novo... Eu não lembro o nome do meu canal, cara. Que cara gírio, mano! Esse cara, mano, o cara criou um canal, eu criei ontem o canal, e eu não lembro o nome. Ah, tá ali, ó. Chuveiro Gamer. É, pra quem manja do menu do chuveiro, chuveiro é a minha segunda personalidade, ok? Eu sou um idiota, me deixo em paz. Esse canal vai ser um canal de games... Ahn... É outro, né? Ninguém mais quer ver game no YouTube. Mas enfim, foda-se. Esse canal vai ser igual os vídeos de Starge Valley tava sendo. É só... Ahn... Playthrough. É Playthrough que fala? É só jogatina, só jogando ali, sem nada. Esse canal aí, ele vai servir pra quê? Porque eu quero trazer umas séries aqui que não combinam com o canal. Por exemplo, o Half-Life ficou vendo aqui com esse canal, Doom, essas coisas. Mas, por exemplo, eu quero trazer Pokémon, mano. Eu quero trazer Pokémon FireRed, mano. Ai, que jogo maravilhoso. Pokémon SoulSilver, velho. Ah, e o Eberald, porra, mano. Então, eu quero trazer ali a série Pokémon, Fear, Metro, Bully, Donkey Kong, Tekken, essas coisas, mano. Vai ter vários jogos nesse canal, várias séries e provavelmente vai ser um vídeo todo dia, ou dois, eu ainda não sei, mano. Então, se vocês só querem dar um apoio ou querem acompanhar esse canal, sejam muito mais do que bem-vindos a acompanhar. E também pode voltar séries que eu já fiz nesse canal, bem editadas, né? Mas voltar só umas gameplay aí nesse canal, por exemplo, como Dark Souls, Postal, Doom, Half-Life, também podem aparecer nesse canal de novo, ok? Porque são jogos que eu gosto de ficar jogando e tal, mas, enfim, é isso. Outra coisa é Dark Souls 2, Dark Souls 2, vai vir mês que vem. Eu tenho, eu tenho, acho que uns dois ou três coberando pra editar, eu tenho um DaynoVlog pra editar. DaynoVlog, eu ainda acho o bico com esse nome, eu ainda não me acostumei. Tem melhores momentos de Satisactory, Outlast 1, tem Outlast 2, que eu vou trazer agora, depois desse vídeo. Vou gravar mais vídeos de Outlast. Não tem saído do Outlast, não é porque eu tô vagabundeando, é porque eu... Eu tô coberto, mano. Se inscreva lá no canal se vocês querem ajudar, é isso. A gente se vê no próximo vídeo aí. Tarde os seus dois, vai vir, ok? E vai vir com tudo, mano. Ah, eu vou... Eu vou editar pra caralho, mano. Oxi, meu Deus, mano. Meus dedos vão desmanchar. Eu não, né? O chuveiro, né? O chuveiro edita pra esse canal aqui, eu só gravo, né? Eu sou coveiro, eu sou chuveiro. O chuveiro caseiro tá cuidando da casa. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser gameplay. Provavelmente pode ser amanhã ou depois de amanhã. Pode ser o Outlast 2, ainda não sei. E provavelmente no canal do chuveiro aí já vai sair vídeo também amanhã. E eu ainda não sei que jogo eu vou começar a gravar. Ah, também vai ter jogos indies lá, ok? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser uma gameplay, finalmente. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e eu fui. E aí